Subiu para 901 o número de casos confirmados de dengue em patrocínio, segundo o boletim divulgado no final da tarde da última quarta-feira pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. O número de notificações também subiu para 1.137 casos. Ainda de acordo com o boletim, um paciente teve quadro suspeito de febre chikungunya, porém, depois de fazer exames, a suspeita foi descartada e com isso o município segue sem registro oficial da doença. Com relação ao zika vírus, agora são sete casos notificados, sendo duas restantes, seis ainda estão sob investigação e um foi descartado, porém, as grávidas continuam em acompanhamento. Até o dia 2 de abril, foram registradas 147 notificações de casos suspeitos de dengue na região central de patrocínio. O bairro Santo Antônio é o segundo em casos suspeitos com 93, seguido pela Santa Terezinha com 90. Enéas Ferreira Aguiar e Morada Nova apresentaram 72 notificações até o último boletim. Os bairros com maior incidência de notificações estão recebendo atenção especial da equipe de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, que estão visitando os imóveis com o objetivo de buscar pontos que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, que, além da dengue, transmite a febre chikungunya e o zika vírus. Neste sábado, dia 9, será realizado o mutirão de visitas domiciliares do centro de patrocínio e o coordenador da Vigilância Epidemiológica da cidade, Gilberto Martins Júnior, pede para que os moradores possam abrir as portas das residências para que os agentes possam fazer o trabalho de busca e combate ao vetor. Pedimos a colaboração, então, a partir de agora, que as pessoas abram as portas para os nossos funcionários, para que eles possam realmente orientá-los também com relação aos cuidados devidos que devem ser tomados, que agora, de fato, a gente precisa realmente eliminar o máximo possível de criadores e evitar que esse pernilongue continue se proliferando dessa maneira que a gente tem visto desde o início do ano. Então, essas visitas, esse mutirão de visitas já começa agora. A gente não pode cessar o nosso trabalho, até porque a cada dia que a gente fica sem visitar, é um risco maior de proliferação, um risco maior de focos que estão sendo gerados. Aos sábados, nós estamos priorizando também os trabalhos em lotes e casas fechadas também, justamente para que a gente possa abranger todo o tipo de imóvel possível, no sentido de eliminar, erradicar e acabar de vez com a transmissão da dengue no nosso município. Repórter Renato Oliveira.